Os alunos estão muito contentes, têm feito questão de o manifestar publicamente e até temos o feedback dos pais que nos enviam e-mails a dar conta da satisfação dos seus educandos. Mais uma vez, reitero, fruto do trabalho e da generosidade, da boa vontade da Câmara Municipal, designadamente do Sr. Presidente, que teve a sensibilidade de ver as condições em que se encontrava a nossa cantina e o nosso espaço de refeições e entendeu por bem, e eu agradeço imenso, requalificar este espaço, parabéns dos nossos alunos, que realmente o espaço estava com 31 anos, sem ser intervencionado. Agora, terão as condições ideais para aprenderem a comer melhor, sentirem-se mais à vontade. Eu tinha tido a oportunidade de cá de ter estado Salveiro em junho, aqui no âmbito do roteiro que estou a fazer pelas escolas, em que almoço nessa escola, e sinalizámos aqui nessa altura um déficit que considerámos que teria que ser resolvido rapidamente. Tratava-se da cozinha, que tinha um conjunto de infiltrações, era uma cozinha também antiga, os seus equipamentos também já não cumpriam a sua função, o próprio aquecimento das refeições para as crianças e jovens também já acontecia, mas não com a qualidade que nós pretendíamos, o próprio refeitório também precisava, digamos, também de uma pequena intervenção, a própria dispensa também precisava, arcas frigoríficas, o que nós fizemos foi isso tudo. Num valor que ascendeu a um pouco mais de 100 mil euros, nós conseguimos remodelar rapidamente na pausa leitiva, tudo isto, por forma a que quer o refeitório, a dispensa e a cozinha tivessem as intervenções necessárias para que esta dimensão da alimentação fosse bem tratada e, por outro lado, também que com isto quem cá trabalha esteja ainda mais motivada para prestar cada vez o melhor serviço às nossas crianças e jovens. Sempre quisemos dar vida nova àquele espaço porque entendemos que é muito o cartão de visita da escola, o espaço fica de fronte à escola, fica na rua 20 de junho já, é uma rua muito movimentada e as pessoas que passam ali têm a noção que a escola é uma escola um bocadinho pobre, porque o campo de terra dá-me precisamente essa imagem. O senhor presidente também teve a sensibilidade de olhar para o campo de uma outra forma, esteve in loco e verificou que realmente as condições não são as condições adequadas, até porque nós temos um centro de formação de atletismo aqui na nossa escola e só há cinco a nível nacional e, portanto, este espaço sendo requalificado também vai promover a prática do atletismo, que é a nossa grande mais-valia, digamos assim, em termos de esportivos. A escola tem, digamos, um grande logradouro, um conjunto de espaços exteriores grandes e, portanto, que permite, num curto período de tempo, digamos, vedar aquele campo e é fácil vedá-lo. Aqui a questão é mais do clima. Se o clima permite desenvolver uma obra ainda substancial, estamos a falar de muitas centenas de metros quadrados de área que aquele recinto apresenta, que não será só um recinto esportivo, digamos que é uma plataforma de intervenção desportiva e cultural, se assim quiserem dominar, que vai necessitar de bom tempo. E, portanto, estamos agora no âmbito da orçamentação para depois passarmos à ação. A ação é a materialização, obviamente, da obra, para que a escola ganhe também mais aquele espaço e, com isso, também possamos desenvolver, nomeadamente a escola, atividades diversas. Neste momento, os alunos, tanto quanto sei, não frequentam aquele espaço porque ele não tem as condições adequadas. Abertura Legenda Adriana Zanotto